E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vim trazer pra vocês uma informação bem interessante. Eu vou falar do curso Como Montar Seu Canal no YouTube. Esse curso foi montado pelo Ragazo, ele tem um canal de games de sucesso no YouTube. E ele montou um curso ao longo dos meses que ele está no YouTube com dicas valiosas pra quem quer montar um canal de qualidade ou pra quem já tem um canal e quer melhorar esse canal, deixar ele da forma mais profissional possível. Nesse curso são 20 aulas muito bem feitas, de alta qualidade, de alto nível e você vai aprender várias coisas. Por exemplo, sobre feedback, o que você tem que analisar do feedback do seu canal, inspiração, o que você precisa pra se inspirar pra produzir conteúdo. Você também vai aprender sobre coisas interessantes como SEO e metadados pra você aprender a fazer o seu vídeo subir nas buscas do YouTube e também do Google, vai falar sobre redes sociais, identidade visual, quais problemas utilizar no seu canal. Então, muita coisa vai ser falado nesse curso. É um curso muito, muito, mas muito profissional. Bom, eu poderia falar diversas, diversas coisas, mas eu vou colocar uma parte, na verdade, o vídeo todo dele aí, que ele fala um pouco sobre o curso. E pra quem tiver interesse, o link vai estar na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fala pessoal, eu sou o Hagazo e esse aqui é o personagem do meu canal do YouTube, o HCO Gameplays, um canal focado em games e em conteúdo nerd em geral. Eu tô aqui hoje pra convidar você, que sempre quis ter um canal do YouTube, a participar da aula Como Montar o Seu Canal, Tudo o que você precisa saber pra crescer no YouTube. Um curso totalmente inscrito por mim e disponibilizado em parceria com a Bivet, uma plataforma online que tem um conteúdo fantástico. Acesse o link que tá aqui e vocês vão ver o conteúdo extraordinário que o site oferece. Dá só uma olhada na galera top que ensina por lá e agora eu também tenho a honra de fazer parte disso. E antes que você diga, ah, mas quem é esse cara mascarado pra falar sobre isso? O cara nem tem um canal com milhões de inscritos? Vem comigo! O HCO Gameplays não tem nem um ano e já conta com mais de 11 mil inscritos. A média de crescimento do canal é de cerca de 1.100 inscritos por mês. Nesse tempinho, o canal já atingiu mais de 400 mil visualizações, mais de 53 mil likes e tem conquistado o respeito e a admiração de muita gente em todo o país. Agazo, mas você não tá se exibindo demais, não? Galera, eu também não gosto muito de falar de números, então vamos falar do conteúdo, do que que importa, o que vocês vão aprender nesse curso. Esse curso vem sendo desenvolvido há pouco mais de 4 meses, mas com um embasamento de 3 anos e meio. É o seguinte, deixa eu contar um pouquinho da minha história pra vocês. Há cerca de 3 anos e meio, eu tive a ideia de montar um canal de games no YouTube, só que eu não tinha nada, não tinha equipamento nenhum. Então eu pensei, como que eu faço? Eu vou juntar dinheiro e comprar tudo o que eu preciso. Só que nesse tempo, trabalhando e juntando dinheiro, eu não podia ficar parado. Então eu comecei a estudar, observar, anotar e fazer algumas coisas, tipo, ah, isso funciona, isso aqui não deve funcionar, isso aqui é legal, observando grandes canais do YouTube, tanto no Brasil, quanto no exterior. Eu tentei aproveitar esse tempo me preparando, buscando não só conhecimento em análise e observação de outros canais, mas também em outras áreas que eu julgo complementares e essenciais, como marketing digital e até mesmo oratória. Pois é, muita coisa pode ajudar a gente na criação de um canal e a gente nem faz ideia. E até oratória vai fazer diferença pro seu canal. Na edição online de como montar seu canal, eu, Hagazo, vou mostrar pra vocês tudo que eu aprendi sobre canais de YouTube, com dicas extremamente úteis. Um quadro que nasceu aqui no canal e que eu tenho a honra de dizer, sem falsa modéstia, que é o melhor curso do Brasil sobre esse assunto. Tem mais de 100 páginas de conteúdo transformadas em 20 vídeos que vocês poderão acessar quando e onde quiserem. São 6 horas no total com as melhores dicas pra você começar bem um canal ou reestruturar aquele canal que você já possui. Apesar de o foco do HSO Gameplay ser em games, esse curso serve muito bem a qualquer pessoa que quer começar um canal no YouTube, seja alguém que quer fazer vlogs ou até mesmo uma pessoa que quer começar um canal de vídeo pra uma empresa. Vídeo hoje já deixou de ser tendência, é realidade. É a forma mais interessante de se passar um conteúdo rápido e prático e ter o potencial de atingir inúmeras pessoas. E se você tá aí se perguntando, ah, o que eu posso aprender com um cara que tá mascarado? É o seguinte, eu tô mascarado porque esse é o personagem do canal. Tudo aqui tem um motivo. É assim que o canal de vocês precisa ser. Tudo pensado e tudo bem bolado. A gente vai abordar aqui vários assuntos que você precisará considerar pra começar o seu canal, mesclando muita informação com dicas práticas. Trataremos, por exemplo, de características indispensáveis ao bom produtor de conteúdo, como encontrar motivação, a importância do feedback, redes sociais e dicas para utilizá-las de forma a trazer resultados pro seu canal. Além disso, dicas de identidade visual e fortalecimento de marca. Todo esse conhecimento é testado todos os dias no HSO Gameplays, que chegou onde chegou sem nenhum padrinho pra promover o conteúdo do canal. É uma enxurrada de dicas pra que você possa criar o seu canal de maneira consciente e saber o que está fazendo, para identificar erros e acertos e traçar um caminho de sucesso. Mais informações você encontra na descrição aí abaixo, dá uma lidinha com muito carinho. Lembrando que esse curso não é um curso de tutorial sobre como mexer em determinado programa. É um curso com dicas valiosas e úteis sobre vários aspectos que ajudarão você a evoluir o seu canal. Se você se interessa e busca informações organizadas, atualizadas e que foram testadas na prática, esse é o seu curso. Ah, e mais uma coisa, esse é um curso sério desenvolvido pra você que leva a sério o seu canal do YouTube e que não acha que é apenas uma brincadeirinha de fim de semana. É um investimento excepcional pra você que quer crescer o seu canal com qualidade e respeito a todo esse novo público que tá pra chegar. Eu me sinto extremamente honrado e feliz de estar apresentando a vocês esse projeto, então não se esqueçam. Visitem o site da Bivet, visitem o HSO Gameplays e eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo e tchau!